A internacionalização das cidades é o futuro, digamos. A gente fala que a diplomacia das cidades é o que nós vamos ter nesse século como o mais inovador na esfera internacional, porque a gente sempre teve uma diplomacia de países, uma diplomacia que vai continuar existindo, mas a diplomacia das cidades é emergente e ela não está desconectada dessa internacionalização dos países. Sim, sair do mundo te permite ter ideias novas ou encontrar formas distintas de resolver os problemas que por aí tens, porque tens uma referência de como o hicieron ou de como o saliu mal, incluso de isso se aprende a vezes bastante mais que de experiências exitosas. Porque, ademais, não sempre você vai copiar o que se está fazendo em outro lado, mas sim tomar elementos, dizer, determinada política, determinado diseño de política, de promoção de direitos ou de promoção de determinada coisa funciona nesta cidade desta forma. Eu tenho este problema e posso tomar uma referência de que posso fazer ou algo que não funciona e dizer, bom, este caminho já sabemos que não vai. E isso é bem valioso porque te permite afirmar e gerar políticas melhores que impactem em definitiva nas pessoas que é o que buscas. Desde a gestão é que me dou conta da importância de poder falar com outro para ver primeiro como estás parado você. Como cidade, você tem dados de sua situação. Agora, não sei se é bom, mal ou mais ou menos, porque precisas com quem comparar, um parâmetro. Assim que, em princípio, está bom para uma cidade evaluar a si mesma, mas em função de outros parâmetros. E, sobretudo, municípios lindantes ou parecidos com características similares. Eu acho que o conceito de rede é justamente algo que facilita cooperar de uma maneira muito diferente ao que históricamente, em cooperação, por exemplo, se fazia através dos hermanamentos. E um hermanamento é uma coisa estática para toda a vida. Se te hermanabas a um, bom, com um irmão, não se pode pelear em toda a vida. En cambio, as redes são dinâmicas. Hoje, me junto com uns para mostrar o que eu sei porque o necessitam. Me junto com outros para pedir aquilo que não tenho e que necessito em questão de saberes, estou falando. E dá igual se este é de Marrocos, se é o vizinho de ao lado, se é o de outra província ou se é o de Brasil. Eu acho que, se pensamos no objetivo da cooperação, tem muito a ver com o objetivo da acção política. Transformar a realidade em primeiro lugar e gerar melhores condições de vida para as pessoas. Eu acho que esse é o norte no qual você não deve perder nunca. O que não é muito claro, às vezes, quando você está fazendo coisas que são muito macros, muito generales e você diz que isso tem que ver com as pessoas. Sem embargo, vai por esse lado, não? Como eu disse antes, os projetos são de longo prazo. Às vezes, não é tão visível num primeiro momento. Fica difícil para a cidadania entender por que é isso importante. Mas, no momento que você consegue integrá-los dentro do projeto, aí existe essa colaboração, que eu acho que a aprovação vem da colaboração. No momento que o cidadão está participando, está colaborando, é porque ele está sendo parceiro da construção das políticas públicas do município. Por isso, eu acho que é a cidadania que tem que exigir ao seu governo municipal que faça relações internacionais, que se mova. Que a cidadania está sempre aí. Que, enquanto o governo cambie, eles vão estar aí e vão seguir produzindo e querem mudanças, e querem melhor políticas, e querem que realmente innoven e que, por favor, se atualicen e que saem e que abram as cabezas, seja quem seja. Depois, nós exigiremos que o faça bem, que cuidem os preços, que se nos vamos controlar, etc. Mas, eu acho que quem tem que detentar esse valor de estar no mundo hoje em dia, somos os cidadãos. Música 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 Música